A vida acadêmica aqui, a vida universitária foi uma coisa muito legal. A relação com meus amigos, a relação com os professores. Como eu falei, eu ainda tenho contato com muitos deles, tanto no mestrado quanto no próprio trabalho também, na prestação de serviço, trabalhando com projetos. Então, a minha longa, curta vida profissional praticamente foi toda aqui dentro. Trabalhei, fiz iniciação científica aqui, estagiei aqui dentro, estagiei na própria FGV Projetos. Hoje em dia eu trabalho, inclusive, com projetos, com professores, inclusive, que me deram aula na graduação. Você vê que, de certa forma, há uma continuidade desse aprendizado, que antes era na academia e agora você tem essa continuidade de aprendizado também, de troca de informações no mercado de trabalho. No momento, eu não me imagino fora da fundação, os meus laços com a instituição, com a Fundação Getúlio Vargas, que são muito estreitos, até pelo histórico que eu tenho aqui dentro, por ter estudado aqui dentro, por ter estagiado aqui dentro. Trabalhar aqui está sendo uma ótima experiência, assim como fui estudar aqui também, permanecer, continuar esse caminho aqui na Fundação Getúlio Vargas, está sendo bem valioso.